Pancadão GT Som, a potência do reggae sem limite Pancadão GT Som, a pressão sonora mais respeitada no Piauí Pancadão GT Som, a número 1 do Piauí Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza A maior estrutura reggae do Piauí Pancadão GT Som, GT Som Eu preciso ir pra já, que trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, isso eu tô sem Eu vou buscar meu sonho, eu tô na mão de Deus Pancadão GT Som, a potência do reggae sem limite Nada de tristeza, Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Uma pressão sonora mais respeitada no Piauí Pancadão GT Som Pancadão GT Som, a número um do Piauí O que é que é que é que é isso que eu sou? Eu vou buscar meu sonho Pancadão Wheels Eu vou buscar meu sonho